Enxágua e Perfect Wash Aqui tem uma tampa e meia de Comfort e o restinho que tinha aqui na garrafa eu já coloquei água Aqui tem uma tampa e meia de Comfort e Alegre E aí Esse é o segundo enxágue, eu fiz o primeiro lá nele, CR12, e por aqui então está reciclando o amaciante, jogando então por cima delas. Esse é o enxágue Perfect Wash. O amaciante. O amaciante. O amaciante. Vamos lá. 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 Eu sinto o cheiro do confort, então eu enxergo perfeito, mais que o suficiente. Esse é o delicado. Vamos lá. Vamos lá. Eu passei ela com o programa rápido, 19 minutos, só para ele fazer a etapa final de agitação. A árvore está cheirosa, senão o amaciante recirculou. A amaciante desceu até o fundo do tanque, voltou aqui pela cascata. A árvore está cheirosa. Ela só não faz o edredom para não danificar e no pesado sujo. Não sei por que ela não faz o pesado sujo, mas deveria fazer. Bom, então agora lá começou a drenar a água. A árvore está cheirosa. 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 E depois ainda eu vou colocar essa carga na LG Pela centrifugar 1400 RPM Porque eu gosto disso daqui bem centrifugado E depois eu vou colocar essa carga na LG E depois eu vou colocar essa carga na LG Bom gente então é isso Esse foi o vídeo Espero muito que tenham gostado Desse enxágue Perfect Wash E de enxágue normal Se gostou deixe seu like, se inscreva Ative o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade E o vídeo vai ficando por aqui Tchau, tchau